Oi gente, tudo bem? Aqui é Vivian Garrido. No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise um pouco mais profunda do filme chamado O Poder e o Impossível, que é um filme baseado em fatos reais, onde é contada a história do ex-jogador de hockey, Eric Lemarque, e esse jogador ele se coloca numa situação bem complicada e através dessa experiência que ele tem nessa situação que ele passa, ele se transforma. Antes de mais nada, eu quero dizer pra vocês que vai conter bastante spoiler aqui, se vocês quiserem, antes de assistir o vídeo, para agora, assiste o vídeo antes, aqui embaixo nos comentários eu vou colocar pra vocês também os links pra que vocês possam assistir, tanto o dublado quanto o legendado, e depois vocês voltam pra vocês analisarem junto comigo esse filme. Claro, quando você assistir, você vai ter a sua interpretação e aqui eu vou passar uma interpretação um pouco mais profunda, também baseado nas minhas experiências relacionadas à espiritualidade e a questões energéticas, tá bom? Antes de começar o vídeo, vou pedir pra vocês que ainda não curtiram o nosso canal, que curtam aqui embaixo, acionem o sininho, comentem, curtam o vídeo pra que a gente possa atingir mais relevância e chegar em mais pessoas. E se você tiver qualquer tipo de sugestão de outros filmes que você queira que a gente analise, ou mesmo de temas que sejam interessantes pra você, que você queira entender melhor, você pode responder a nossa pesquisa, que vai estar aqui embaixo, e assim a gente vai poder estar desenvolvendo materiais que estejam mais ligados àquilo que você está procurando, tá certo? Então, vamos ao filme. Eu vou colocar aqui do lado, né, a capinha do filme, pra que vocês vejam que filme que é, tá? E esse filme, ele é baseado em uma história real de um jogador de hóquei, né, de nome Eric Lemarque, e esse jogador de hóquei, ele passou por muitas coisas difíceis na vida dele. Essas coisas todas, de certa forma, ele acreditava que tinham acabado transformando ele em um viciado em drogas, em uma pessoa que se envolvia em muitas confusões, inclusive ele estava envolvido em uma confusão quando aconteceu tudo que se passa no filme com ele, né, ele tinha uma audiência que ele ia ter que responder a um processo, então ele estava com a vida dele completamente desmoronada. Ele estava morando sozinho, isolado, ele não estava jogando hóquei naquele momento, né, embora ele tivesse tido muito sucesso no passado, e ele estava drogado, machucado, né, então ele não estava conseguindo viver plenamente a vida dele. E antes, ele também achava que ele ainda não tinha vivido plenamente, ele deixou que as circunstâncias da vida dele destruíssem a pessoa que ele era, e ele passou a se deprimir, né, e com essa depressão ele foi estragando tudo, ele estragou a carreira dele, ele acabou com os relacionamentos dele, ele se isolou completamente e estava numa fase muito difícil. Mas aí, um belo dia, ele marcava no espelho ali do banheiro dele, né, os dias que faltavam pra ele ir numa audiência que ele não podia faltar de jeito nenhum, porque senão ele poderia ser preso se ele não fosse nessa audiência, então ele marcava ali no espelho todos os dias pra ele não esquecer, porque ele estava sempre drogado, então ele acordava, apagava e marcava quantos dias faltava pra essa audiência. E naquele dia, ele resolveu ir pra montanha esquiar, que era próximo do local onde ele morava. E ele foi, e ele pegou só uma barrinha de cereal local e um pacotinho com as drogas dele e foi. E ele acabou pedindo uma carona na estrada, né, e uma moça que trabalhava próximo da montanha, inclusive ela trabalhava com resgate, né, ela deu uma carona pra ele. E ele pegou, inclusive, a última barrinha que ele tinha ali e deu pro cachorro dela. E antes disso, ele estava comendo, né, ele estava com sede, deu sede nele, ele estava comendo neve e a moça falou pra ele que se ela fosse, ele não comeria neve, né, primeiro porque ela não hidrata e, segundo, né, ela fez até uma brincadeira ali naquele momento, ela disse que o cachorro dela fazia xixi ali, né. Então, esse foi um aprendizado que ele ia usar depois, e depois vocês vão saber aqui com o decorrer da história, né. E ele foi pra essa montanha e ele esquiou, ele desceu a montanha e depois ele voltou, né. Só que no que ele voltou, na hora que ele começou a descer, teve um alerta de que ia ter uma tempestade e que era pra fechar a estação, só que ele já tinha saído. E quando ele saiu, como ele tava já bem, bem louco, né, que ele tinha usado drogas, né, e ele tava num momento assim, né, não tô nem aí pra nada e queria realmente fazer alguma coisa diferente, ele chegou num ponto onde tinha duas placas e nessas duas placas, uma era a trilha normal e a outra tava dizendo pra não ir por ali e ele resolveu ir por onde? Pelo caminho que não era pra ir. E logo depois veio essa tempestade e ele acabou preso na montanha, sem nenhum tipo de comunicação, ele não tava com rádio, ele não tava com nada, ele só tinha um radinho, que era um radinho gravador e também pra ouvir estações de rádio. Era a única coisa que ele tinha ali na mão, ele não tinha nada de comer, deu a barrinha pro cachorro e ele não tinha água, ele não tinha material, não tinha nada, ele tava sozinho na montanha, no meio de uma tempestade de gelo. E ainda estava numa trilha que ninguém conhecia, que era um local que não era comum as pessoas irem e ninguém sabia que ele tava lá, ele não avisou ninguém. A única pessoa que sabia que ele tava lá era uma pessoa que ele não conhecia, que era aquela moça que tinha dado carona pra ele. E a mãe dele ficava ligando pra ele, só que ele, um pouco antes de ir pra montanha, ele teve um surto e ele ligou pra mãe dele e falou que ele precisava de um tempo pra ela não procurar ele, pra deixar ele em paz, que ele ia sumir por uns dias. Ou seja, todas as pessoas que poderiam se preocupar com ele, estavam completamente alheias a isso. Elas não estavam se preocupando onde ele estava, porque ele tinha dito que ele ia ficar escondido, né? E aí ele ficou, né, exatos oito dias preso nessa montanha. E o que se passou durante esse momento foi uma verdadeira reanálise de tudo que aconteceu na vida dele. E aqui é entra uma parte que eu já falei em vídeos aqui, que o nosso eu superior, ele sabe tudo o que tá acontecendo. Ele sabe tudo o que vai acontecer. Nós já temos de certa forma toda a nossa história, nós sabemos as coisas que nos esperam ali na frente, só que a gente não sabe com a nossa consciência daqui. A gente sabe com uma consciência superior, com uma consciência que vê além, né? E que entende além. E o que aconteceu foi que ele teve uma infância muito difícil. O pai dele, que treinou ele pra ser jogador de hóquei, forçava muito ele. Ele nem sabia se ele realmente queria ser jogador de hóquei, porque o pai dele meio que forçou ele a ser. E o pai dele era muito agressivo, o pai dele tratava ele mal, muitas vezes batia nele quando ele errava. O pai dele bebia e era uma pessoa que não se importava com ninguém e realmente judiou muito dele quando ele era criança. e também batia na mãe. Foi uma situação muito difícil que ele passou. Só que ele se tornou um grande jogador de hóquei justamente porque o pai forçou demais ele. Em um dado momento o pai dele abandonou eles e foi embora, deixou ele só com a mãe. Ele foi criado praticamente depois da adolescência somente pela mãe, mas ele se tornou um grande jogador e de certa forma ele fez tudo isso para satisfazer o pai. E também ele fez tudo isso para mostrar para o pai que ele era capaz. Então, de certa forma, aquela situação difícil que ele passou foi o que transformou ele em um grande jogador. Só que como ele não compreendeu que aquilo era uma coisa para preparar ele para o futuro, ele também, ele aprendeu tudo aquilo, mas ele também se deprimiu. Ele também se tornou uma pessoa amaga, uma pessoa sombria, uma pessoa que só reclamava da vida e que fazia aquilo, né? Só que fazia de uma certa forma forçado, né? E ele não tinha entendido o porquê ele tinha tido que passar por tudo aquilo. Por que que aquele homem, que era o pai dele, tinha sido tão mal com ele, né? Mas com o tempo ele chegou até aquela montanha. E o que salvou ele naquela montanha foi justamente tudo que ele passou com o pai dele. O pai dele, apesar de ter dado uma criação para ele que foi muito terrível, assim, tratou ele muito mal, o pai dele estava preparando ele para aquele momento que ele ia passar lá naquela montanha. O nosso eu superior, ele sabe disso. E muitas das coisas difíceis, duras, doloridas que acontecem com a gente na nossa vida, elas estão, na verdade, nos preparando para algo que vai acontecer de gigante, de mágico, de maravilhoso no futuro. E nesse caso, ele passou por todas essas coisas porque ele estava sendo preparado para sobreviver naquela montanha. E tudo que ele tinha passado, você vê ali dentro do filme, né? Todas as reações dele, as lembranças, as vezes que ele deitou na neve e pensou em desistir, ele se lembrou de alguma coisa, ele teve um clique, assim, de alguma situação que ele passou lá com o pai dele, do pai dele falando, gritando, brigando com ele e ele criava coragem, ele levantava e ele ia de novo. E foi assim durante oito dias que ele ficou naquela montanha. E ele só foi descoberto, como ele tinha esse compromisso com a justiça, que ele tinha que ir numa audiência e ele não apareceu, a mãe ficou muito preocupada e ela chegou na casa dele, viu que a porta estava quebrada, porque ele tinha quebrado a porta da casa, porque ele perdeu a chave, então ele arrombou a porta, né? E aí ela chegou e viu anotado no espelho sete dias e a partir daquele momento ela soube quanto tempo fazia que ele estava desaparecido, porque estava escrito ali no espelho, então foi a forma como ela conseguiu saber isso. Ela viu que estavam faltando os equipamentos dele de esqui e foi até a estação para ver o que tinha acontecido. E quando ela chegou lá, ela mostrou a foto para quem? Ela mostrou a foto justamente para a moça que deu carona para ele. E ele só sobreviveu também por causa daquela brincadeira da neve que a moça fez com ele e ele soube que ele não podia comer neve. Então durante aquele processo que ele ficou ali, ele sabia que ele tinha que derreter a neve e era um conhecimento que ele não tinha antes. Então todas as coisas bobas, detalhezinhas, coisinhas bobas que acontecem na nossa vida, que às vezes a gente acha que, ah, isso doeu muito, isso é muito difícil, isso eu não vou conseguir, ah, isso aqui é uma bobagem, não vou dar importância para isso. Às vezes essas coisas que estão acontecendo com você, elas são justamente para te preparar para algo no futuro. Por isso que nós não podemos reclamar de nada, nós temos que levar tudo, não importa se é uma morte, se é uma dor, se é uma pessoa que fez algo de ruim para você, tudo isso nós temos que levar como se fosse um aprendizado. Porque quando você aprende com aquilo, aquilo não acontece mais na sua vida. Aquilo se transforma e você passa a ser uma pessoa melhor por causa de uma situação que às vezes era uma situação que você não teria aproveitado nada se você não tivesse tido essa outra visão. E resumindo, para chegar ao final da nossa história, o que salvou ele foi a força que ele passou a ter por causa do que ele viveu ali atrás com o pai dele, né? Foi o que motivou ele, né? Não, eu não posso fazer isso com a minha mãe, né? Por exemplo, foi uma das coisas que motivou ele, né? Eu consegui ser forte lá naquela situação e eu era tão pequeno, porque agora que eu sou um homem, eu não vou, eu não vou conseguir superar isso daqui. Eu vou conseguir superar, eu vou sair daqui. Então ele, os ele usou toda a dor que ele passou no passado para salvar a própria vida. E no final das contas, aquele radinho que ele tinha que estava no fimzinho da bateria, também foi o que foi detectado pelos radares, né? Quando estavam procurando, quando finalmente descobriram que ele estava na montanha, que ele estava perdido na montanha. Foi através do sinalzinho daquele rádio que encontraram ele, e aí ele foi resgatado, e depois... Não parou por aí, não, quando ele saiu da montanha, ele perdeu as pernas, porque ele ficou muito tempo com as pernas congeladas, então gangrenou, e ele teve uma série de complicações médicas, né, por causa do frio extremo que ele passou, né, ele ficou bastante tempo em recuperação e sem as pernas, só que a partir daí, agora, sem as pernas, foi que ele aprendeu a viver, foi a partir dali que a vida dele teve outro significado, e que ele entendeu que os sofrimentos que ele passou eram pra tornar ele uma pessoa melhor, e não pra destruir a vida dele. E hoje, quem quiser ler um pouco da história, até no final do filme fala um pouco da história dele depois, né, mas hoje ele é casado, ele é palestrante, ele dá palestras motivacionais, ele ajuda outras pessoas, ele também ajuda pessoas que estão iniciando no hockey, né, ele escreveu livros, tem esse filme a respeito da vida dele, então a vida dele se modificou por inteiro, e mesmo ele não tendo mais as pernas, agora ele tem uma coisa muito melhor do que as pernas, que é a motivação pra viver e a motivação pra vencer. E também o entendimento de que tudo de ruim que nos acontece é também pra, às vezes, nos salvar lá na frente. Tá certo? Então essa é a análise desse filme, vou analisar outros, se vocês quiserem sugerir outros filmes aqui pra ser analisado também, eu vou adorar analisar, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!